Jogo de força no limite do timer mesmo, sem dó e nem piedade. Ai, vai tomando o... E aí meus guerreiros, beleza? Olha o Sensei chegando aqui pra vocês com mais um vídeo. Dessa vez apresentar pra vocês esse game que promete ser fantástico, chamado Shell. E eu quero agradecer a desenvolvedora Tyne Roar por fornecer aqui uma key pra que eu possa trazer pra vocês esse início de gameplay. O game já tá legendado em português, ele já tá pra sair pra Switch. E também prometeram sair pros consoles de nova geração, Xbox Series e Playstation 5. E eu estou rodando ele aqui no meu Polkid X18S via Moonlight, que é um processo de stream, onde o meu PC ali está funcionando e mandando aqui informação de imagem com comandos pra esse aparelho. Funciona em qualquer Android, tem tutorial aí no canal, procurei sobre Moonlight. No caso tem tutorial com AMD. Você também pode passar no canal Joãozinho Mobile, que ele apresenta muito sobre Moonlight, até mesmo em emuladores. Mas vamos aqui pro que realmente interessa, que é a gameplay. E aí como vocês estão vendo, Zeldinho, por quê? Porque é um game que foi desenvolvido, pensado no Zelda, só que ele tem aspectos sci-fi. E eu tava doido pra testar esse jogo, tava esperando só pra fazer aqui, iniciar gameplay com vocês. Na Steam ele tá custando 27 reais, 27, 28, tá com desconto de 20%. É um pressão, né, que nunca vai chegar nos consoles com esse preço. Por isso que é bom o PCzinho, né, mano? Sempre gosta de olhar as configurações do jogo, os áudio, controle, idioma, tela. Quando ele não tem um suíter, então bora jogar aqui no Polkid Xstream. Criar um novo jogo. Sinceramente, ele tá muito mais bonito aqui na tela do Polkid do que na tela do PC. Por causa da imagem, tá 1080 e ela é produzida. Vou pular aqui, galera, na gameplay. E o que acontece? Essa protagonista aqui, ela foi parar nesse planeta e ela perdeu a memória. Então ela tem que andar por aí, né, fazer, matar bichos, fazer puzzles e recuperar a memória dela. Mapa aqui. Diferente dos jogos que a gente tá acostumado, do Zeldinho. Ela, ó, já bugou. Eita nóis. Ela fala, né, tem dublagem. Como é que a gente sobe aqui? Beleza, aqui, ó. Rampinha pra nós. Bem que ele estira o Zelda mesmo, né? Ela poderia subir na beira ali, como qualquer pessoa normal consegue, né? Mas não deixa, porque faz parte do game e dos minigames. Ela é uma beirada que é da altura dela, né? Dá pra abrir de boa. O game tá bem bonito. A imagem dele tá muito linda. Quem gosta desse tipo de jogo com visão isométrica vai curtir muito. Temos um baú ali em cima, a gente tem que ver como é que a gente chega lá. Ela não sobe nas caixas também. Ela dá um rolamento aqui com o R1. Beleza, encontramos aqui um caminho. É um jogo, galera, que se inserir, ficaria muito bonito jogar diretamente no Android. Com certeza daria pra rodar ele a uns 720p de boa. Só que, né, o Android ninguém quer comprar jogos, é bom. Nossa senhora, bem mole. Tudo bem que tem uma rampa bem do lado ali. Até agora não vi nenhum botão pra correr. Mas ela já anda praticamente correndo, então tem muita necessidade disso. As imagens mais afastadas, elas ficam desfocadas. E eles acham essa passagem aqui. Ficou meio tonta aqui com esse bagaço aqui. Olha, essa é o ponto de salvamento. Engraçado, já tem as caixinhas pra empurrar, né? Que já vamos ver que tem puzzle bem parecido. Do Zelda, Oceorn. Eita, nem um tiro aqui, mano. Pequeno puzzle aqui pra gente parar a caixa ali, né? Pra tomar tiro. A gente tem que buscar aqui alguma arma. Todo jogo do Zelda começa assim. A maioria deles com uma arma. Vou deixar a tela mais próxima com vocês, turma. Que assim fica melhor de vocês verem. Também deu uma clareada aqui porque tava bem escuro. Beleza. Empurramos ali aquela caixa. Esse container que parece poder atravessar aqui. Tô achando um mapa bem grande. Acho que não precisava de tanta exploração assim. Pra gente poder conseguir essa arma, viu? Mas é bom que a gente já vai conhecendo o jogo. Você já sabe que o jogo é bom porque não tem nem tutorial direito no início. Pra você se virar. Beleza. Chegamos aqui. Será que essa é a arma? É um cartão de acesso. Cartão de acesso pra algum terminal. Ah, aqui. Onde eu passei antes e não consegui abrir. Eu juro que eu achei que aquela caixinha lá fosse a arma já. Vamos colocar essa caixa aqui, provavelmente. Ultimamente tá crescendo muito interesse das pessoas pra jogos que não sejam de empresas muito grandes, até porque essas empresas menores têm que entregar um produto, como ninguém conhece, né? Têm que entregar um produto agradável pra que a gente volte a querer jogar mais. E as empresas grandes estão tocando terror, né? Tá nem aí mais porque a franquia já tá conhecida, solta mais do mesmo. Eu tenho acompanhado que a galera comprou muito Switch, nem é pra jogar só jogos da Nintendo, mas pra jogar jogozinho. Interessante, né? Tranquilo, aqui deve que abriu uma passagem pra gente. Mas eu ainda preciso lá em cima pra poder liberar a porta ali. Bora! Até mesmo a questão dele pular ali é bem parecido com Zelda. A gente chega na beira ali e ele pula sozinho. Não precisa fazer nada. Já devemos estar próximos da arma, hein? A espadinha do poder. O poder pra nós, hein? Mas igual eu falei, o Retiro tá muito, muito grande o mapa e vazio. Pra pegar essa espada, eles deveriam ter encurtado isso. Não precisava fazer tão grande assim, né? E ficou bem da hora. Uma espada ali, milenar, no meio do lixo. Se bober, essa espada ainda era dela, hein? Porque ela tem uma capa. Parece que ela tem uma capa de espada atrás. Como ela perdeu a lembrança, né? Muito provável que possa ser. Ataca com B. Ataca com B, beleza. E eu gosto de jogos assim que não tem muito comando, né? São comandos mais simples. Comando até deixa a gente meio perdido. Principalmente eu que jogo pouco, né? Eu jogo por... Tem dia que eu nem jogo. Mas quando eu jogo, eu jogo entre uma hora a três horas. E aí eu fico muito tempo sem jogar. Quando eu volto, eu esqueci tudo. Então fica até difícil pra mim jogar vários jogos ao mesmo tempo. Nossa senhora, quebrou. Quebou. Quebou. Bora aqui ver o que nós arrumamos. Bastante salvamento. Mas tem bastante salvamento. Eles poderiam colocar um save state, né? Nossa. Deu morrer. Fiz muita merda ali. Fiz muita caquinha. Dá um coração aí, Joe. Precisamos de um coração. Eu quase morri ali, mano. Por isso que salvamento, né? Porque com certeza eles pensaram em alguém fazer caquinha. Negócio estranho isso aqui. Não dá pra arrebentar, não. Beleza. Dá pra quebrar as caixas. Frutinhas. Placa de circuito. Temos um inventário aqui, ó. Ué, que lanches. Era pra ter a frutinha aqui, né, mano? Temos um mapa. Bem legal. Ficou bem feito. Vou ter que salvar ali, porque com certeza eu vou morrer. Certo seria eu morrer mesmo, né? Porque eu tô com muito pouca vida. Não, vamos salvar, né? Sobrepor, né, mano? Não basta jogar um Zeldinho. Tem que ser a Like Dark Souls. Olha lá, Like Souls. Coração aí, mano. Pelo amor de Deus. Até um pouco mais próximo pra vocês aqui. Coração que é bom. Ó, ganha um coraçãozinho ali. Rê mais um coração. Agora a gente tá meio safe. Agora tá safezão. Gostei dos efeitos, viu? Os efeitos ficou da hora. Eita. Não consegui desviar, não. Estamos literalmente num lixão espacial, galera. Tinha aqui pra nós. Olha, um escudinho. É o que a gente tava precisando, hein? Usa o RT pra bloquear. Depois a gente pode até mudar o comando, né? Que seria legal bloquear do lado de cá. No L1 que rola e bloqueia no mesmo lugar. Fiz tranquilo. Acho que agora com a escuda pra gente bloquear, aquele tinha atacando lá onde a gente quase morreu. Tanto aqui quanto ali que trancado. Olha aí. Nossa Senhora. Espera recuperar aqui, hein? Acho que eu tinha que esconder ali no canto. Eu podia ter matado os bichos, né? Tinha até esquecido desse detalhe. Beleza. Agora a gente precisa ativar ali. Chega ali em cima, hein? Aqui, ó. Pronto. Agora abrimos a porta. Caramba, mas a gente vai ter que dar a volta de novo. É. Vamos ter que dar a volta de novo. Hum, tranquilo. Aí aqui, ó. Na realidade, eu podia ter aberto lá, né? Eu que dei molinho. Não fiz isso. Mas agora já tá safe aqui. Vamos destruir aqui por trás esse baguinho. Torreta. As torretinhas. Cheio de caixa, hein? Vamos ver que vai cair aqui pra nós. O que a gente reclamou dos itens. Deixa eu pegar um item por item. Pô. Hoje tá muito folgadão, hein? Só a gente apertar o... Olha lá. Algumas coisas e ele já vem pro inventário. Outro. Só apertar o A aqui, se eu não me engano. E pega o item, cara. Não precisa chorar por causa disso, não. A gente tem que ir caminhando pra... Eita. Nossa senhora. Muda folgada até nos jogos, mano. Aí um coraçãozinho pra nós. Nossa senhora. Ah, os bichos tomam tiro também, hein, galera? Que legal. Isso é da hora. Rainfight nos NPCs, hein? É uma coisa que eu odiei no Xenoblade Chronic. Um jogo tão bonito, tão lindo, ao menos a versão de Wii U. E que falha muito nisso, que é um detalhe muito simples. Tá pronto. Ainda bem um salvamento pra nós. Ah, aqui, ó. Escadinho. Agora já apareceu o bicho ali, ó. Loucura, né? Tipo, opa, pegaram a arma lá. Vamos atacar. Acho muito da hora esse detalhe da gente passar pelo mesmo lugar depois. Isso aí mostra que o desenvolvedor sabe aproveitar muito bem o mapa. Precisa fazer uma coisa tão linear. Quebra e mais um item. Ah, legal. Mas e aí? Só isso? Ah, não. O baú ainda continua ali no minimapa. Olha que doideiro. Agora eu fiquei um pouco perdido, hein? Chegamos nesse item aqui, que na realidade é um alt. E não pega, não fala nada. Então vamos procurar aqui, né, mano? Um lugar bacana. É doze. Agora apareceu uns bicho aqui. Eu devo ter que explorar de novo, né? Aqui já viemos. Vamos abrir o minimapa aqui e ver o que tem pra nós. Aparentemente quase tudo aberto, mas a gente tem um caminho ali. Essa parte aqui, né? Ali mostra, ali fala. Volte para a barricada, que leva a saída. Que a gente deve ter passado lá e estava sem espada. Precisa ver como é que a minha memória é bem ruinzinha com relação a isso. Ah, tudo, né, meu? Esqueci quase tudo. Acabei de passar lá e já esqueci. Opa! Um itenzinho pra nós. Caixinha. Tem que pegar, né, mano? A gente nem sabe pra que servem esses itens direito. Mas se tá aí é pra pegar. Aí, na realidade, eu nem tô apertando o A pra pegar, não. Não sei o que a pessoa reclamou. Cara, esse jogo, ele vale muito mais do que apenas 30 e poucos reais, né? Porque eu falei que tá com 20% de desconto. Mas o preço dele normal é menos de 40 reais, cara. É um jogo aí que vale uns 50 a 100 reais de boa. Eu não gosto muito de usar o escudo. Eu gosto mais de esquivar. Mas de vez em quando, realmente, não tem como, né? Então eu uso só quando preciso. Boa que a Arminha quase matou os bichinhos já. Colei pro lado errado, hein? É um game que tá me dando vontade de zerar ele, turma. É um game que sim, que tá muito bom. É porque eu sou meio suspeito pra falar. Eu gosto desse tipo de jogo. Com um cara que a gente vai ver um chefira. Não sei, vamos ver. Mais da hora que a protagonista é feminina. Quase não se vê jogo assim como protagonista feminina. Falei que tem um chefia aqui. Bem previsível, né? Nossa senhora. Eu juro que eu achei que... Nossa. Acho que é mais fácil pular do que usar o escudo. Nossa, que isso. Nossa, meu Deus. Tá muito fácil pra falar a verdade. Nossa, pai. Uma dessas eu morro. Ah, falei. É bom jogo assim, que a gente toma na rabiola. Ah, então morde uma vez. Ai, galera. Vou ter que posicionar aqui porque eu tô... Ai, que difícil, hein, turma. Que difícil, hein. Nossa. É muito... Nossa. É muito em cima, cara. Não tem muita chance de fugir, não, cara. O timer é muito preciso. Nossa. É muito preciso, galera. Muito, muito mesmo. O jogo te força no limite do timer mesmo, mano. Sem dó e nem piedade. Ai. Ah, velho. Vai tomar no... Agora mais essa eu morro. Nem dá pra... Ai, tentei usar o escudo e não deu, não. Galera, vai tomar na jaca, viu? Ô, desgrama. Vagabundo. É um pouco de sorte também, mano. Depois dessa primeira parte aqui, a outra é um pouco de sorte. Ai. Ah, mano. Falei que é meio sorte isso, turma. Habilidade misturada com sorte é uma desgrama, mano. Porque eu sou... Nossa, eu já não tenho muita habilidade. E eu tenho muito azar. Mas pareceu um cara meio doido aí. Pra passar aqui, turma. Salvar, né? Porque já dá pra ver como que vai ser o jogo, né? Já tá bom no início. Então, daqui pra frente, provavelmente só alegria. Que isso. O cara deu uma bugada. Os bichos só vêm em mim. Interessante. Interessante. Aquilo ali. Será que vai explodir na minha cara? Não. Tá com um cara que ia dar merda, mas, né? Quando tá assim, é claro que eu vou em cima. Pra ter certeza se vai dar merda mesmo. Aí o cara passa direto. O bicho fica pra trás, né? Foda-se. Eu que me laço. Até porque ele falou. Eu acho que você vai dar conta, né? Então, se vira aí, otário. Não dá pra passar. Agora não. Deve dar pra passar depois. Eu não curto muito, turma. Jogo estilo sci-fi. Por exemplo, o Horizon. Ele tem aquelas máquinas tecnológicas. Eu não gosto. Por isso que até hoje eu comecei a jogar e parei. Eu já tentei jogar ele umas duas vezes, cara. Mas eu não gosto desse negócio meio futurista. É muito difícil. Por exemplo, o único que eu gostei até hoje é o Phantasy Star. O Phantasy Star, nossa, desde a era do Dreamcast, o online. O 2 eu achei bacana também, mas bem pay-to-win. Mas tem como... Pra slot, slot é foda. Comprar slot é de lascar. É uma coisa que eu jogava desse seu universo no PC, mas isso também me desanimou. Mas o jogo em si eu gosto bastante. Dá pra ver que esse NPC, ele tá bugado, né? Tá muito bugado. O bicho que até ficou pra trás agora, de tão bugado que ele tá... Olha que cidade top, hein? Ué, o cara já até sumiu aqui. Olha, galera, tem uns bichos vacas. Faltando ponto de salvamento aqui, dois. Isso que me mata, velho. Tanto ponto de salvamento antes e agora que você precisa nenhum. Hum, quem é Shell? Nossa, mas essa menina é meio pastel, hein? O Phantasy Star é o lugar, minha filha. Olha, turma, bem estilo Phantasy Star também, ó. E o Xenoblade, procurando um planeta pra viver. Aê, salvezinho pra nós. Bem, turma, tá aí o game. Rodando bem aí o serviço online. Tá excelente, não tive travamento nenhum durante a jogatina. O jogo, por igual eu falei, pela tela tá menor ali, fica bem mais bonito do que fica no monitor. E como é uma tela 16x9, não temos bordas pretas. Vai ter aí pra vocês o link, caso vocês tenham interesse nesse aparelho. Eu tenho vídeo aí de primeiras impressões. Depois eu vou soltar um review. Vou deixar o link do jogo também pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Se não é inscrito, ative o sininho de notificação. Um forte abraço pra vocês. E, ui, meus guerreiros!